A professora Hélia Pereira chegou à Universidade Europeia ainda não há muito tempo e uma das suas primeiras prioridades foi as Ciências da Saúde. Porquê? Professora Adalberto Campos Fernandes, muito obrigada por este convite e por este desafio para falarmos um bocadinho sobre um projeto que a ambos diz muito. Eu cheguei à Universidade Europeia, costumo dizer, um bocadinho por acaso, porque eu estava calmamente e tranquila a seguir a minha carreira numa instituição de ensino superior público, até que vieram ter comigo perguntando se eu estaria interessada, motivada, com vontade de fazer aqui um switch no caminho que vinha a percorrer e liderar uma universidade privada que tinha um pilar fundamental do seu plano transformacional, digamos assim, que é o pilar da qualidade. E a palavra qualidade é uma palavra que sempre me disse muito, é uma palavra que me tem acompanhado, digamos assim, ao longo da minha vida. E, portanto, eu que admito que poderia ter algum nível de preconceito relativamente à capacidade de oferecer com qualidade programas a partir de uma instituição de ensino superior privado, achei que realmente o projeto que me estava a ser apresentado era um projeto muito honesto, um projeto que ainda assentava, de alguma forma, num sonho, mas com tudo aquilo para tornar um sonho a realidade. E, portanto, aceitei em março de 2021 e estou desde 1 de março de 2021 à frente desta instituição. No decorrer deste processo, perguntaram-me também se eu queria ter mais um projeto de vida e o projeto de vida seria liderar dentro da Universidade Europeia a constituição, a construção, o desenvolvimento de uma área para as ciências da saúde. E, de facto, todos nós sabemos que uma boa universidade, o pode ser em diferentes áreas, mas uma universidade que se pretende ser multidisciplinar como é a Universidade Europeia, se conseguir realmente entrar, ter uma pegada na área de ciências da saúde, será um degrau que subirá ao nível da percepção de qualidade pelo mercado. E é muito isso que nós temos estado a fazer nestes últimos meses, é procurar ir cautelosamente, sem agressividade, com qualidade, com solidez, com coerência, construir uma área de ciências da saúde a partir da Universidade Europeia. Porque é que isto também faz todo o sentido? Porque a Universidade Europeia pertence a um grupo ibérico, um grupo que está fortemente implantado em Espanha, onde a área da saúde é uma força motriz. Portanto, em Espanha, mais de 50% dos alunos estão em programas de saúde, 75% dos alunos são estudantes internacionais, nem são estudantes espanhóis, portanto, é uma área muito atrativa também para um mercado, que é um mercado cada vez mais global, e nós sentimos que aqui em Portugal poderemos fazer algo de muito semelhante, aproveitando as mais-valias e o processo de aprendizagem que os nossos colegas espanhóis já seguiram. Portanto, constituímos uma equipa que eu considero uma equipa de enormíssima qualidade, do ponto de vista estratégico, liderado e muito bem por si, com vários coordenadores com uma enormíssima reputação no mercado, na área de Ciências da Saúde, com o apoio da equipa de colegas da Universidade Europeia de Madrid, e portanto penso que temos tudo, efetivamente não só para garantir uma área como esta, que é uma área muito exigente, muito difícil, difícil entrada, muito competitiva, mas uma área onde possamos, de facto, ter um fator diferenciador importante e acende neste pilar de qualidade do que falava. Tem consciência, que eu sei que tem, porque temos falado disso várias vezes, que a ceiva que faz crescer este fruto de crescimento na área das Ciências da Saúde, precisa muito e depende muito da investigação. Não há boas universidades sem investigação, sem ciência, sem produção de conhecimento. Essa é também uma prioridade, admito, que está subjacente a este desenvolvimento estratégico na área das Ciências da Saúde. Sem dúvida. Eu costumo, e quem me conhece bem, sabe que eu durante muitos anos dizia que o pilar de uma universidade assentava num triângulo. Gostava muito de triângulos e dizia muitas vezes que o triângulo era constituído por três dimensões, naturalmente, o ensino de qualidade, uma segunda à investigação e uma terceira, uma muito forte também aproximação ao mercado. Continuo absolutamente convencida de que são essas as principais dimensões. No que diz respeito à Universidade Europeia, a Universidade Europeia também tem, enfim, assente os seus fatores diferenciadores num modelo académico que consideramos efetivamente diferenciador, que assenta não em três dimensões, mas em quatro dimensões. Uma, o conhecimento, e o conhecimento, no fundo, dotar os nossos estudantes das melhores ferramentas e competências do ponto de vista científico. E aí, naturalmente, que a produção de conhecimento científico é crítica, numa área como a saúde, diria que é absolutamente determinante, mas também uma dimensão profissional, o saber fazer. E desse ponto de vista, aquilo que temos aprendido com os nossos colegas a partir da Universidade Europeia de Madrid é que realmente este saber fazer, a capacidade de colocarmos a tecnologia dentro da sala de aula, a capacidade de criarmos práticas de ensino efetivamente disruptivas, inovadoras, onde a tecnologia é um parceiro fundamental com práticas de simulação, cria aqui a apetência para que o aluno goste mais de estar, goste mais de aprender e se prepare melhor para aquilo que é a realidade do mercado. Depois também os valores sociais, que são uma peça fundamental deste nosso processo de ensino-aprendizagem e, por outro lado, a internacionalização, de que também já falava. Mas, portanto, seja utilizando um triângulo ou um quadrado, a investigação é crítica. Partilha aquele velho princípio da academia, centenário quase, de que não se deve ensinar aquilo que não se investiga e não se deve praticar aquilo que não se aprendeu. E, portanto, esse aspecto é um aspecto crítico, porque um projeto académico é um projeto baseado na inovação e, sobretudo, na investigação. Sei que também sabemos, porque também temos falado naturalmente sobre isso e está inerente ao desenvolvimento desta nova área, que a expansão física da universidade é uma condição sine qua non, porque o espaço, enfim, infelizmente, já está nos seus limites e ensinar ciências da saúde e investigar em ciências da saúde requer outro tipo de equipamentos, infraestruturas, nomeadamente laboratórios. Como é que a gente vê este passo tão importante e tão decisivo do que estão falados e tão ansiados no novo campus universitário? A expansão era uma premissa básica, independentemente de termos avançado com este projeto ou mais um projeto da minha vida como é este de ciências da saúde. A necessidade de um novo campus coloca-se desde há muito. Temos uma faculdade que é o IAD com enorme reputação na área do design onde gostaríamos de ter mais alunos e queremos ter mais alunos. Temos a Universidade Europeia que está neste momento dividida entre a Quinta do Bom Nome em Carnide e outro edifício já na Lispolis onde temos mais alguma da nossa oferta formativa e em todos os programas que temos ao nível de licenciatura, mestrado e doutoramento temos realmente hoje necessidade de uma presença mais forte do ponto de vista infraestrutural que nos permita ter mais alunos, melhores alunos. Com este objetivo de entrarmos na área de ciências da saúde a necessidade do novo campus coloca-se de forma ainda mais evidente porque as necessidades de infraestruturas e equipamentos ao nível da oferta de programas nesta área são absolutamente evidentes. Olhe-se as infraestruturas que temos a oportunidade de visitar nos campos de Madri, Valência e mesmo Canárias. E portanto, neste momento estamos em fase de projeto de arquitetura deste novo campus queremos implantá-lo na Lispolis é esse o local onde iremos ter este novo espaço temos lá neste momento reservados cerca de sete lotes um dos quais com uma área de construção possível de 13.500 metros quadrados onde queremos fazer acontecer o novo edifício para albergar as formações que iremos ter a capacidade com certeza de oferecer num futuro próximo na área de ciências da saúde. Partilha no meu pensamento e também de muitas outras pessoas de que o maior ativo de uma universidade é a sua reputação e a reputação constrói-se não tanto pelo número de alunos mas pela qualidade dos alunos pela investigação que é produzida que já falámos e também pela empregabilidade como é que o mercado absorve e olha para os jovens e os menos jovens que passam pelos bancos da universidade está otimista em relação a esse futuro no médio prazo? Estou muito otimista em relação ao futuro penso que a universidade europeia tem todas as condições para realmente se posicionar como um player muito importante na área do ensino superior em Portugal já o E é o segundo maior grupo de ensino superior privado em Portugal temos cerca de 8 mil alunos os objetivos de crescimento são grandes mas não queremos crescer apenas por crescer queremos crescer com base neste pilar de qualidade dotando os nossos estudantes de facto de uma experiência que seja inolvidável para eles que eles se possam transformar nos nossos embaixadores eu penso que aqueles que vivem a experiência são sempre a nossa ferramenta de comunicação mais adequada dotando também ou dando aos nossos professores as melhores condições de trabalho de investigação que possam também ali crescer enquanto profissionais fazer uma carreira tornar-se diferentes para melhor face àquilo que são as condições oferecidas por outras instituições de ensino superior e garantindo naturalmente e na sequência do que me estava a dizer taxas de empregabilidade que sejam que sejam alinhadas com os números que temos neste momento são números muito interessantes de cerca de 98% mas não queremos só que os nossos estudantes consigam um emprego queremos que consigam realmente fazer a diferença no mercado de trabalho criando dando-lhes as condições para realmente poderem progredir de uma forma qualitativamente superior num mercado que é cada vez mais competitivo e onde cada vez temos mais gente a querer fazer a diferença em síntese podemos dizer que a sua ambição é uma ambição de qualidade e é uma ambição de ter uma universidade que seja sustentada sólida prestigiada e onde o contributo para a sociedade em termos do conhecimento e da produção de profissionais de qualidade esteja no epicentro da sua atividade acho que quase que tirou que me tirou as palavras da boca eu gostaria muito se me perguntar como é que eu me vejo daqui por dois ou três anos gostaria de continuar reitora da Universidade Europeia e poder dizer que fomos todos capazes de transformar um sonho em realidade e tornar a Universidade Europeia de facto num player muitíssimo relevante no espectro do ensino superior privado em Portugal portanto do fundo eu ia lhe fazer essa pergunta que era o remato da nossa conversa em 2025 o que espera ter para entregar à comunidade às pessoas às famílias aos alunos enfim disse-o com alguma clareza e sobretudo pôs o acento tónico num aspecto que me parece crítico é o reforço do pilar da investigação e do desenvolvimento sem dúvida que é um pilar crítico sem dúvida Doutora Elia Pereira foi um gosto de conversar consigo foi um gosto também como sempre e com muita expectativa ver os resultados que por aí virão muito obrigado Obrigada